Tá tudo escuro, mas eu tô chegando pra iluminar Tá tudo escuro, mas eu tô chegando pra iluminar Tá tudo escuro, mas eu tô chegando pra iluminar Eu tenho a luz de Deus, vou brilhar Mas que laparina, mas que lapada Que velha, que laterna, me ilumina muito mais Sou a luz do fundo e o sal dessa terra Mas Jesus disse que eu sou, então eu vou brilhar Desde a capta no escuro e trazer aqui para a luz Com as águas preparadas eu não tenho medo não Jesus me lupina em qualquer escuridão Tá tudo escuro, mas eu tô chegando pra iluminar Tá tudo escuro, mas eu tô chegando pra iluminar Tá tudo escuro, mas eu tô chegando pra iluminar Eu tenho a luz de Deus, vou brilhar Tá tudo escuro, mas eu tô chegando pra iluminar Tá tudo escuro, mas eu tô chegando pra iluminar Tá tudo escuro, mas eu tô chegando pra iluminar Eu tenho a luz de Deus, vou brilhar Mas que laparina, mas que lapada Que velha, que laterna, me iluminou muito mais Sou a luz do fundo e o sal dessa terra Jesus disse que eu sou, então eu vou brilhar Desde a capta no escuro e trazer aqui para a luz Com as águas preparadas eu não tenho medo não Jesus me ilumina em qualquer escuridão Tá tudo escuro, mas eu tô chegando pra iluminar Eu tenho a luz de Deus, vou brilhar Senhor, eu vou brilhar a tua luz na minha casa, na escola Com os meus amigos, obedecendo e honrando meu pai e minha mãe Todo tempo, brilha em mim Brilhando, brilhando, brilhando o amor Brilhando, brilhando, brilhando Só vou lá, vou lá Brilhando, brilhando, brilhando o amor Brilhando, brilhando, brilhando Tá tudo escuro, mas eu tô chegando pra iluminar Tá tudo escuro, mas eu tô chegando pra iluminar Tá tudo escuro, mas eu tô chegando pra iluminar Eu tenho a luz e Deus vou brilhar Brilhando, brilhando, brilhando o amor Brilhando, brilhando, brilhando o amor Brilhando, brilhando, brilhando o amor Brilhando, brilhando, brilhando a dor Tá tudo escuro, mas eu tô chegando pra dominar Tá tudo escuro, mas eu tô chegando pra dominar Tá tudo escuro, mas eu tô chegando pra dominar Eu pego a luz de Deus, eu pego a luz de Deus Eu pego a luz de Deus, vou brilhar Obrigado! Amém!